Música Preciso me arrumar A mão falçou, essa porra me persegue Eu não preciso falar de bad Todo dia eu corro atrás do brejo Eu não tenho mais que eles pede Olha como escreveu No estúdio fazia magia No flecha corrente brilha Cê caiu na minha magia Cê caiu na minha magia Cê caiu na minha magia Cê te moveu, eu falo Cê vai lá Na lata na minha cama, eu falo Eu não posso mais Preciso me arrumar Cê caiu na minha magia Cê caiu na minha magia Cê caiu na minha magia Eu não falo, vai, vai, vai Eu não posso mais Eu não posso mais Preciso me arrumar